Boa noite, meu querido! Boa noite aí! Tô maluca, pô! Apresenta a tua mãe pra nós! Tô maluca, me adora! Fala do tempo! Caraca, tô maluca! Vamos pra ali, canal! Aí, vamos pra ali! E aí, tá gostando? É a mais bonita? É a mais bonita! E aí, meu nó? E aí, meu nó? A boca, a boca da direita... Faça o L! 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 E aí, meu nó? Volta pra ferrar aí, meu nó! É a mais bonita, fala aí! É a mais bonita! Esquece! 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 E aí, meu nózinho? É a mais bonita! Vai, mano! Vai, filho! Faz assim, faz assim! Tô maluca! Tô maluca! Tô maluca! É isso aí, meu pai! Valeu, brigadão! Tô maluco! Tem uma casaca aí! E aí, irmão! Fala da turma aí! Tô maluca! Valeu, irmão! Valeu! Tenha um abraço aí! Bom carnaval! Tô júlio! Claro, tem que falar pra aqui, hein! Vai no passinho Valeu 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 Obrigado Bom carnaval